Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Depois da meia-noite, toda bruxa vira xuxa Jãozinho Play na pegada Bandela de um lado, cabelo embaraçado Toda embucada, cheia de celulite Mas como eu tomei todas, e não perco nada Eu não volto pra casa, sem dar uma madeirada Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Peguei e me arrependi depois Quando estava são Peguei e me arrependi depois Mas que confusão mamãe Salta que é sucesso papai Jãozinho Play ao vivo na pegada do quiseiro Banguela de um lado, cabelo embaraçado Toda enrugada, cheia de celulite Mas como eu tomei todas, e não perco nada Eu não volto pra casa, sem dar uma madeirada Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Mas eu peguei e madeirei, madeirei, madeirei legal Peguei e me arrependi depois Quando estava são Peguei e me arrependi depois Mas que confusão mamãe Mas como eu tomei, madeirei legal